Blumenau, Santa Catarina, onde um ataque a uma creche matou quatro crianças. Corpo de Bombeiros fala agora ao vivo e a gente coloca na tela. Vai lá. Saúde das crianças feridas. Uma delas estado grave, né? Segundo informações, está recebendo todo o auxílio médico, né? E outras duas, uma estado intermediário e outras duas estados leves, né? Ferimentos leves. Todas elas já com atendimento médico. Ao vivo para o primeiro impacto para todo o Brasil, Coronel. Como é que foi a morte das crianças? Como é que elas foram mortas? As crianças, o autor, né? Ele pulou o muro armado com uma arma branca, né? Tipo machadinha e deferiu golpes nas crianças, né? Especialmente na região de cabeça, né? E o qual levou ao óbito no local dessas crianças. Qual é o estado dos profissionais, estado emocional? Estão todos em choques, né? Todos profissionais, além dos funcionários, as professoras, funcionários de todo o CI. Estamos aí todos em choque com essa situação, né? E vamos aí dar todo o suporte necessário para essas famílias e também para os profissionais que atuaram. Esse coronel do Corpo de Bombeiros aqui do município de Blumenau é um dos dias, Marcão, um dos dias mais tristes da história de Blumenau. Dos seus 165 anos, um homem por volta das 9 horas da manhã pulou o muro, invadiu a creche aqui em Cantinho Bom Pastor, uma instituição privada e com uma machadinha matou quatro crianças e feriu outras quatro. Uma delas em estado grave. Ele, depois de cometer essa loucura, essa tragédia, esse assassinato de quatro crianças, ele se dirigiu até a unidade do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui em Blumenau, a cerca de 5 quilômetros aproximadamente do local onde nós estamos, e se entregou à polícia. Pode colocar, fala para o nosso belíssimo repórter que ele pode colocar o microfone para as pessoas que estão falando aí. Pode deixar, não sei quem é que está falando. Pode ficar à vontade, não tem problema. Prioridade é a informação. E você que está chegando agora, acompanhando o nosso programa, vejam só que eu não sei se é um... Vamos ouvir o prefeito, então, Marcão. O prefeito de Blumenau fala. Vamos lá, deixa ele falando. E a cidade de Blumenau vai decretar luto aí de 30 dias para que a gente possa também tentar apoiar. Estamos nos colocando à disposição das famílias. Vamos avaliar como cada família quer fazer o seu velório e vamos agora cuidar também dessa creche e de todos os nossos professores das redes municipais, estaduais, privadas, que nesse momento estão consternados, como tenho certeza que todas as famílias da cidade. Estamos aí pedindo a Deus que nos dê graça, sabedoria para enfrentar os desafios. Complementando o que o comandante Diogo trouxe, foi também uma criança levada pela mãe ao Hospital Santo Isabel com ferimentos leves e que até agora já foi atendida. Então, são cinco crianças que estavam feridas, uma com ferimentos leves, que a mãe, antes de chegar aqui, já tinha levado, antes do bombeiro chegar aqui, já tinha levado e do SAMU a criança e foi atendida no Hospital Santo Isabel. Então, são quatro vítimas fatais, entre seis, cinco e sete anos. Infelizmente, dois meninos, três meninos e uma menina. E no hospital, dois meninos, nesse momento, e duas meninas passando por, na sala de cirurgia, passando por procedimentos cirúrgicos. E agora vamos aguardar essas questões. Vamos falar agora com o delegado Rony, que é responsável pela investigação. Delegado, alguma informação sobre esse homem que praticou esses crimes aqui? Ele tinha alguma ligação com a escola? É, a informação que a gente tem é que ele não teria nenhuma ligação com a escola, não seria pai, parente de nenhum aluno, né? Então, a Polícia Civil vem trabalhando agora para tentar entender o histórico desse investigado, desse autor. Ele se apresentou no batalhão da Polícia Militar, encontra-se agora na central de plantão policial. A Polícia Civil toda está empenhada, né, na identificação da motivação desse fato. A gente sabe que está correndo muita coisa na rede social, relacionada a novos ataques. A gente pede à população para ter calma, paciência, né? A Polícia Militar também está atuando, está na rua. E a Polícia Civil, com essas informações, vai tentar o quanto antes desvendar, né, apurar a motivação desse autor, dessa tragédia em Blumenau. Inclusive, o elemento se entregou na Polícia Militar e o comandante Felipe tem mais informações aí sobre o elemento. Fala com o comandante Felipe aqui, que é da Polícia Militar, sobre informações aqui, sobre informações do momento que ele se entregou, comandante. Na verdade, recebemos a informação da ocorrência, prontamente deslocamos as nossas guarnições, tanto para cá, quanto para outras unidades educacionais, onde ainda permanece reforço policial. Então, em primeiro momento, é bom, como o prefeito falou, de que as pessoas tenham calma, né, que esse foi um fato isolado e que será devidamente apurado agora pela Polícia Civil. Assim que nós deslocamos as guarnições aqui para o local do fato, também recebemos o nosso quartel, lá na guarda do quartel, o agente da ocorrência que acabou por se entregar. Trata-se de um indivíduo masculino de 25 anos, que já foi encaminhado, então, agora para a Polícia Civil, para que, daí em diante, seja feita toda a investigação. Será que ele tinha antecedentes criminais? Não temos essa informação ainda, ele já tinha passagens pela polícia, não sabemos se condenações transitadas em julgado, mas passagens pela polícia ele tem com certeza. Do histórico aqui, do local, do fato, sabemos que ele pulou o muro onde estavam cerca de 40 crianças, então, cometeu, praticou essa atrocidade que ele veio a praticar aqui, deixando quatro óbvios, outras cinco crianças feridas, e, na sequência, foi preso, então, encaminhado para a Polícia Civil, onde está sendo lavrado flagrante. Coronel, como é que foi a dinâmica do crime? Ele se apresentou lá no quartel de moto, não sabemos a informação ainda aqui do local, se existem outras pessoas que estavam dando suporte para ele ou não, isso também tudo vai ser objeto de investigação, agora, pela Polícia Civil. Comandante, como é que foi a dinâmica do crime? Ele teria pulado o muro aqui da escola e teria praticado, então, as ações, em crianças ali, aleatoriamente, a princípio, pelo que parece, e depois, quando ele percebeu que as professoras começaram a defender as crianças, chamar as crianças para dentro, teria pulado o muro novamente, embarcado na moto, então, que a gente ainda não tem essa informação, e se apresentou na guarda do quartel. E quando ele chegou lá, ele disse quem? Ele não falou nada, ele se manteve calado, nós prontamente efetuamos a prisão dele e encaminhamos ele para a Polícia Civil. Comandante, sobre a arma do crime, ele era uma machadinha, mas ele teria outras armas, ou, por enquanto, só a machadinha? Não temos essa informação. Comandante, muito bem. Houve outros boatos, mas, por enquanto, o que está confirmado é o fato aqui, nós fomos até uma outra escola, mas se tratava de um trote, então, pedimos, né, a população que tenha calma, eu sei que é uma situação preocupante, desesperadora, mas pedimos que as pessoas tenham calma, né, o prefeito também, eu acho que vai anunciar, com relação às aulas, eu acho que já anunciou até, com relação à suspensão das aulas, então, acredito, até para a maior tranquilidade dos pais. Muito bem, aulas estão suspensas no município, na tarde desta quarta-feira, Marcão, então, confirmando, quatro mortes, quatro crianças assassinadas, aqui, na unidade de educação infantil, Bom Pastor, é na região da Velha, região oeste de Blumenau, quatro crianças mortas, o autor do atentado, já se entregou, está preso, já está à disposição das autoridades policiais, nós não sabemos ainda a causa, agora há pouco, o responsável da Polícia Civil, disse que ele não tem nenhuma ligação, aqui, com algum funcionário, desta creche, e uma equipe de psicólogos, chegou agora há pouco, aqui, para prestar apoio emocional, às funcionárias, que estão abaladas, e em estado de choque, cinco crianças feridas, quatro mortes, um dia de comoção, de dor, de sofrimento, de desespero, quando nós chegamos aqui, para esta cobertura, da tragédia, Marcão, a gente viu, muitos pais chegando, em desespero, em busca de informações, muitos chorando, emocionados, e aliviados, quando tiveram boas notícias, dos seus filhos, mas hoje, a gente tem também, a confirmação, de quatro famílias, destruídas, que do dia para a noite, perderam suas crianças, quatro mortes, aqui em Blumenau, um dia, de muita tristeza, para a cidade.